Você mora em Campinas ou perto de Campinas e ainda não conhece o Cotuca? Então você está perdendo o tempo de conhecer uma das melhores escolas técnicas da região, uma escola técnica da Unicamp. Oi, tudo bem? Aqui é o Diego William, do Guia do Vestibulinho, e hoje eu vou conversar com você que está aí próximo na região de Campinas, próximo na região de Limeira, Piracicaba, Americana, para você que está querendo se preparar para um vestibulinho e ainda não conhece o Cotuca. Hoje a gente vai falar sobre os principais cursos técnicos oferecidos pelo Cotuca e um pouquinho mais sobre essa escola. O Cotuca nada mais é do que o Colégio Técnico da Unicamp. Então isso que é legal de falar. A Unicamp não oferece só faculdades e cursos e mestrado e doutorado. Ela oferece também ensino médio. Ela tem dois colégios, um na região de Limeira, que é o Cotil, e outro na região de Campinas, que é o Cotuca, que é o que a gente vai falar hoje. Ele é um colégio técnico completamente gratuito e que você pode garantir uma vaga fazendo o vestibulinho do Cotuca. Milhares de alunos todos os anos concorrem nessa prova. É uma prova super concorrida porque o Cotuca é uma das melhores escolas técnicas da região. Ele é muito reconhecido por todas as empresas, não só de Campinas, mas de todo o país. E ele vai oferecer para você uma formação muito forte na área em que você escolher. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje nesse vídeo. Eu vou passar curso a curso, comentando rapidinho o que esse curso pode oferecer para você para que você possa analisar e ver se esse é o curso que você quer seguir para o seu futuro. E se você ainda não conhece o Cotuca, e se você ainda está pensando em se preparar para outros vestibulinhos, pega o caderno e anota tudo o que eu vou falar para você, porque é muito importante e vale super a pena. O primeiro curso que a gente vai falar hoje vai ser o Técnico em Alimentos. E esse é um curso que tem crescido muito nos últimos tempos com a vinda de grandes empresas alimentícias aqui para o Brasil e com grandes investimentos, né? Lógico, a população está crescendo, as pessoas estão cada vez mais se alimentando fora de casa e isso tem provocado um boom cada vez maior nessa indústria que é tão diversa, né? Você pode trabalhar em fast food, você pode trabalhar em supermercados, você pode trabalhar em fábricas, enfim. Você pode trabalhar em uma série de empresas. Isso que é o legal do curso técnico em alimentos. Você tem uma oportunidade gigantesca de conseguir um emprego, você consegue atuar em várias áreas, de diversas formas. Isso que é o mais legal. O técnico em alimentos, ele trabalha nas várias etapas de processo de fabricação, manipulação, preparação de alimentos. Então, como eu falei para você, você pode trabalhar desde um McDonald's até uma grande rede de supermercados, um Carrefour, um Walmart, até uma fábrica de alimentos. Você pode trabalhar, sei lá, na fábrica da Mars, que é a empresa que faz o M&M's, né? Que são aqueles chocolates que a gente gosta. Enfim, várias e várias empresas. Você pode trabalhar em franquias, você pode trabalhar em frigoríficos, em açougues, em áreas específicas. Então, por exemplo, o técnico em alimentos, ele pode cuidar tanto efetivamente das máquinas que processam os alimentos, como também ele pode se preocupar com a manipulação e a segurança desses alimentos. Isso também é super importante. Por quê? Todo restaurante, todo supermercado precisa ter um freezer e guardar essas comidas de uma forma segura para que as pessoas não tenham intoxicação. Quem é responsável por todo esse processo, por todo esse planejamento do tempo que o alimento vai ficar lá dentro, da melhor temperatura, de como esse alimento precisa ser transportado até chegar no freezer, é o técnico de alimentos. Ele é o funcionário responsável por cuidar também da segurança, mas também ele pode ajudar na elaboração de novas receitas, na encomenda e compra de alimentos para algum restaurante, para alguma rede varejista, por exemplo. É um profissional, é um curso técnico, na verdade, bem vasto. Ele atende várias e várias áreas e você tem essa liberdade de escolher para qual lado seguir e para qual setor você tem vontade de seguir também. O próximo curso super legal que o Cotuca oferece é o técnico em desenvolvimento de sistemas. E esse é aquele curso para você que é geek, para você que gosta de tecnologia, para você que gosta de celular, programação, aplicativos, jogos também. É um curso voltado justamente para o desenvolvimento de softwares, para o desenvolvimento também e manutenção de redes. Então, se você gosta muito de trabalhar com computadores, esse curso é para você. Só que o legal desse curso é que ele é bem voltado para a parte de desenvolvimento de software mesmo. É aquele cara que está por trás do Angry Birds, é aquele cara que está por trás de um aplicativo de um WhatsApp, de um aplicativo de banco. E como você já deve estar imaginando, esse tipo de profissional está bombando no mercado. Por quê? Cada vez mais a gente tem startups, a gente tem empresas entrando no mercado digital. Apesar da gente já estar há um tempo com o celular na mão, ele ainda é muito novo. Existem muitas empresas, grandes empresas, que não chegaram e não conseguem atender o consumidor via aplicativos, via sites, sites bem feitos. Então, esse é um mercado que está crescendo muito. Então, a gente tem várias empresas e, sobretudo, as que mais chamam a atenção são as startups. Por exemplo, o Nubank, você tem startups, por exemplo, como o Quero Bolsa, para quem aí conhece, também é uma empresa que oferece bolsas de estudo. A gente tem aplicativos nos bancos, tanto de bancos novos como também dos bancos antigos. Os Itaú, a Caixa, Banco do Brasil, enfim. Você tem toda uma área para você explorar e uma grande área para você trabalhar. Principalmente, próxima à região de Campinas e São Paulo. São regiões que estão bombando nessa área, né? As sedes das principais empresas do Brasil estão em São Paulo, mas grande parte delas tem sede. Tem sede em Campinas e em várias outras cidades próximas. Então, esse é um curso para você que quer ser um desenvolvedor, seja de jogos, seja de aplicações, seja de sites, seja de tecnologia voltada para essa área de internet. E, lógico, também não só para a área de internet. Um profissional de desenvolvimento de sistemas também desenvolve sistemas internos das empresas. Ele é um profissional que vai saber fazer o cabeamento, construir servidores. Aquele cara que vai estar ligado para poder oferecer toda a infraestrutura que uma grande empresa precisa. Lógico, uma grande empresa precisa de milhares de e-mails, precisa de um site, de um sistema interno para que esses funcionários se comuniquem. Tudo isso fica na mão dos técnicos de desenvolvimento de sistemas. Outro técnico super legal também é o técnico em eletroeletrônica. Ele é voltado para você que quer trabalhar com manutenção industrial, automação industrial, que gosta de trabalhar com componentes elétricos, circuitos, coisas voltadas para a área elétrica. E esse é um curso que é muito voltado para a área industrial. Então, a gente tem diversos cursos de elétrica e eletrônica por aí, mas o do Cotuca é muito focado para te formar para a indústria. Por quê? Porque a indústria demanda muito essa mão de obra. As empresas estão crescendo, cada vez mais empresas estão chegando aqui no Brasil, e elas têm máquinas que precisam de manutenção, eles querem construir sistemas automáticos, robôs. Então, todos esses componentes, todo esse planejamento para você ter esse tipo de maquinário e para você manter esse tipo de maquinário nas fábricas é feito pelo técnico em eletroeletrônica, que é o responsável por toda a segurança, por toda a boa funcionalidade e, enfim, por efetivamente manter as fábricas e as máquinas funcionando. Um dos cursos mais procurados do Cotuca é o que a gente vai falar agora, que é o curso técnico de enfermagem. Esse, a gente não precisa explicar tanto, meio que todo mundo já conhece, mas o técnico de enfermagem é aquele que ajuda o enfermeiro, ajuda os médicos nos centros hospitalares, nos grandes hospitais ou mesmo nas pequenas unidades de saúde, de bairros, enfim. São aqueles profissionais que são responsáveis tanto pelo dia a dia desses locais, como, por exemplo, o acondicionamento de vacinas, o atendimento, principalmente o atendimento dos pacientes, a manutenção das instalações, o controle e a manutenção também das máquinas e dispositivos médicos. São eles que oferecem total suporte aos profissionais e que fazem todo o diagnóstico e tratamento de doenças. É uma área também em grande crescimento, lógico, cada vez mais temos pessoas, cada vez mais a população cresce e, com isso, os sistemas de saúde ficam cada vez mais necessitados de profissionais desse tipo. A gente tem também o técnico em informática. E esse tipo de técnico, ele difere um pouco do técnico em desenvolvimento de sistemas, que a gente já falou, porque ele é uma formação mais ampla, né? É o técnico que trabalha tanto bem forte com a parte de design para web, na parte de websites, na parte de internet, na parte de sistemas também, programação, assim como o técnico em desenvolvimento de sistemas, mas o técnico em informática também trabalha com toda a rede das empresas, com, efetivamente, não só o software, mas também e principalmente o hardware. Isso que é importante de falar. Esse técnico, o técnico de informática, ele tem uma atuação bem vasta, na verdade. Você pode trabalhar em diversos tipos de indústria e você pode trabalhar em diversos tipos de locais, desde manutenção de hardware até a construção de locais para abrigar esses hardwares, a programação, a criação de sistemas internos, a criação de sistemas para web, ferramentas para web, marketing digital também, eles envolvem muito esse tipo de tema. E é um profissional bem parecido com o desenvolvimento de sistemas, mas de uma forma mais ampla, abrindo também para a parte do hardware e para a parte de serviços, de internet, de uma forma mais geral. Também é um técnico muito, muito importante, assim como o desenvolvimento de sistemas, porque as indústrias e as empresas estão cada vez mais ficando digitais e é esse profissional que cuida de toda essa parte. A gente tem também o técnico em mecatrônica, que é um técnico que, assim como o técnico de informática, ele é meio que um coringa na área industrial. Ele pode trabalhar tanto nas máquinas, fazendo peças, por exemplo, desde na manutenção dessas máquinas, na automação industrial, no controle da produção, ele pode trabalhar, enfim, em diversas áreas de uma indústria, porque ele é meio que, como eu falei no técnico de informática, é uma formação bem geral e focada, sobretudo, na indústria. Então, são esses profissionais que normalmente o pessoal chama de metalúrgicos, só que a formação em mecatrônica oferece também um pacote muito forte nessa parte de eletrônica, o que é bem legal, porque cada vez mais as máquinas têm se tornado mais complexas e esse tipo de profissional é muito requisitado, porque é aquele cara que não só faz a peça, como sabe como a máquina funciona, como sabe fazer a manutenção, como consegue controlar as peças que estão passando numa linha, ele consegue também visualizar, dar suporte para a engenharia, enfim, trabalhar toda a parte de produção mesmo, dar mão na massa, no dia a dia, de uma fábrica e de fábricas de diversos setores, tanto setores mecânicos, de engenharia, aviação, como setores até de alimentos. Toda indústria precisa ter um técnico mecatrônica para cuidar das suas máquinas, para cuidar dos seus produtos e da sua linha de produção. A gente tem também o técnico em plásticos, plásticos, e esse pode soar um pouquinho estranho na sua cabeça, porque não é um técnico que a gente ouve falar muito comumente. Por quê? Porque essa é uma formação nova, é um curso novo que vem surgindo agora nas instituições e que tem também no Cotuca. Esse é o técnico que é responsável por trabalhar em fábricas, em instalações que processam plásticos. Então, eu quero que você pense na sua vida, como é que seria a sua vida se você não pudesse utilizar plásticos? Seria bem mais difícil, porque hoje em dia tudo é plástico, desde o celular até o computador que você está vendo, até plásticos que são de uso de engenharia, plásticos que são utilizados em construção civil, plásticos de embalagem, enfim. Plástico está em todo lugar. Por isso que o técnico em plásticos também é um técnico de formação coringa, ou seja, você vai trabalhar nas diversas etapas de fabricação, de moldagem desses plásticos, de reciclagem desses plásticos, em todo o processo para efetivamente produzir esses objetos, essas coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Como eu falei para você, os plásticos estão em basicamente todos os lugares. O elástico da nossa cueca é um plástico, o computador que a gente tem, as peças, muita peça de indústria, peça de carro, peça de avião, peça de avião, tudo hoje em dia tem plástico. E todos esses processamentos, reciclagem, matéria-prima, a manutenção das máquinas, o controle efetivamente das máquinas, tudo isso passa pela mão e pelo planejamento do técnico em plásticos. Essa é uma área, como eu falei para você, tanto quanto nova, mas é uma área muito legal também e que, lógico, como você pode imaginar, tem crescido absurdamente. Nosso próximo curso técnico do Cotuca é o técnico em meio ambiente. E esse meio que é autodescritivo. É aquele técnico que atua em empresas gerais, indústrias, varejo, em reservas ambientais, calculando os impactos ambientais, tentando reduzir esses impactos ambientais, estudando toda a cadeia produtiva para entender qual componente ele pode trocar para ter um melhor desempenho, para não poluir tanto o meio ambiente. é o técnico também que pode fazer o controle de zonas de tratamento de água, de zonas de tratamento de rios, ou é aquele técnico que muitas vezes está em uma empresa para justamente verificar, auditar, fiscalizar todos os processos de forma com que nada saia do planejado e acabe poluindo e caindo no meio ambiente. Esse técnico está cada vez mais importante, porque as leis ambientais estão ficando cada vez mais restritivas, estão ficando cada vez mais difíceis para as empresas poluírem e as multas são pesadíssimas. Então, esse profissional, o técnico de meio ambiente, é aquele cara que vai fazer o planejamento e vai conhecer também as leis de meio ambiente para impedir que as empresas tomem essas multas, para impedir que base a poluição, para impedir ou diminuir o máximo possível o impacto ambiental que aquela atividade econômica tem no local onde ela está localizada. É um técnico super importante, que tem crescido muito e que tem área também para várias e várias empresas, não só indústrias como varejistas, ONGs, também tem essa parte muito forte, organizações governamentais, como IBAMA, por exemplo. Tudo isso que envolve o meio ambiente tem um técnico de meio ambiente. E, como a gente sabe, hoje em dia essas questões estão ficando cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Outro técnico muito legal que o Cotuco oferece para os alunos é o técnico em segurança do trabalho. Esse é aquele técnico responsável por planejar todas as estruturas de forma a impedir acidentes e coisas que possam ferir os operadores de máquinas, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando em um determinado local, em um supermercado. Toda vez que a gente vê alguém trabalhando em uma empilhadeira, alguém com um cinto, alguém trabalhando com alguma grade, trabalhando com algum equipamento, com um capacete, por exemplo, tudo isso tem por trás o trabalho de um técnico em segurança do trabalho. Seja planejando quais dispositivos e quais equipamentos uma pessoa deve usar para ficar em segurança, como também e principalmente fiscalizando, para ver se as empresas estão empregando esse tipo de coisa e para ver se as pessoas estão seguindo todas as regras de segurança de uma empresa. Lógico, eu não preciso nem te explicar o quão importante é a segurança dentro de qualquer empresa. Então, é um técnico que também é um técnico que pode trabalhar em diversas áreas, também é uma formação coringa, você vai trabalhar em diversos setores e é um técnico que também tem crescido bastante no mercado, teve um boom agora nos anos passados, mas tem voltado com uma força muito grande agora também. Por último, a gente tem o técnico em telecomunicações. Às vezes não fica bem claro quando a gente fala telecomunicações, mas basicamente é aquele cara que cuida para que o seu celular, para que a sua televisão, para que o seu telefone funcione de forma toda correta. É aquele profissional que é responsável tanto pelo planejamento quanto pela instalação de unidades de telecomunicação, de antenas. É aquele cara que planeja como um fio vai passar em um poste, por exemplo. É aquele cara também que faz a manutenção. Então, é aquele cara que a gente sempre vê subindo no poste, fazendo aquela manutenção, cuidando dos fios, fazendo instalações de novas redes para as pessoas e cuidando para que cada vez mais a gente tenha um acesso a uma internet e a serviços de telecomunicações cada vez melhor. Como eu falei para você, esse técnico pode trabalhar na rua fazendo manutenções, pode trabalhar para empresas que instalam antenas, mas também e principalmente para rádios e televisões, por exemplo. Lá dentro, eles também precisam ter uma série de equipamentos para transmitir o seu sinal. Então, a Rede Globo, o SBT, a Jovem Pan, todas essas redes, grandes redes de comunicação, elas têm que ter vários técnicos de telecomunicações para fazer a manutenção e para planejar certinho a melhor maneira de emitir esse sinal, impedir que qualquer problema atrapalhe a transmissão da programação. Isso que é bem legal. É um técnico que tem crescido muito hoje em dia por conta da indústria do celular. Porém, já há muito tempo ele vem sendo requisitado pelo setor de comunicação de uma forma geral. Então, é um técnico muito legal para você que gosta de trabalhar com a mão na massa mesmo, é um técnico que é bem mão na massa. E, bom, esses foram os cursos técnicos oferecidos pelo Cotuca. Se você é da região de Campinas, eu recomendo muito você conhecer o site deles, conhecer um pouquinho mais sobre o vestibulinho deles, para você não perder a oportunidade de entrar nessa escola maravilhosa que oferece os melhores cursos técnicos da região. E, como você viu, cursos que estão super em alta, cursos que cada vez mais têm crescido as indústrias, as empresas e os profissionais e as organizações que requerem esse tipo de mão de obra. Então, se você quer ter uma oportunidade de trabalho muito boa, eu recomendo você conhecer o Cotuca. Tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui um gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que mora em Campinas e que está moscando, que não está sabendo que o Cotuca existe, que tem vontade de estudar em uma boa escola, mas não está estudando ainda. Manda esse vídeo para ele por WhatsApp para dar uma acordada nele, tá bom? Então, muito obrigado e um grande abraço!